Vitinho, o gatinho tá bebendo água, gente. Animou o gatinho, tem que fim. Não importa não, gente, meu cachorro tá latindo, porque tá com ciúmes do gatinho. Tá bebendo água. Ora aí. Que bonitinho, tá bebendo água, gracioso. Gente, compartilha esse vídeo, tá um gracioso. Meu canal é RMB, Roberto, meu gato berberite, no YouTube, rumo mil inscritos. Vamos lá, gente, compartilha.